Ela vai segurar lá Vai segurar Vai segurar Ai meu Deus Tá ali, tá vendo? Tá ali, tá ali O final do ano foi na frente Tem muito horário Os gols tão muito secos Tem que pegar já é Mas tem que pegar a pirula no final Ah, velha coisinha Moleque E não tem chão Bom dia Mas tem que fazer Esse é o meu Dizем Muitoạnh Vamos lá. A trilha nossa que eu falei lá em Chacá de Abundinho é assim. A trilha nossa que eu falei lá em Chacá. A trilha nossa que eu falei lá em Chacá. A trilha nossa que eu falei lá. A trilha nossa que eu falei lá em Chacá. A trilha nossa que eu falei lá em Chacá. A trilha nossa que eu falei lá em Chacá. A trilha nossa que eu falei lá em Chacá. A trilha nossa que eu falei lá em Chacá. A trilha nossa que eu falei lá em Chacá. A trilha nossa que eu falei lá em Chacá. A trilha nossa que eu falei lá em Chacá. A trilha nossa que eu falei lá em Chacá. A trilha nossa que eu falei lá em Chacá.